Abertura Quem sabe, canta com Santa Bonita Quem nos separará Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem será Quem será contra o perigo Nem os erros do meu irmão Nem a fantasia Tu traz Nem a modenação Quem nos separará Quem vai nos separar Do amor de Cristo Quem nos separará Se Ele é por nós Quem será, quem será contra nós Quem vai nos separar Quem será contra o perigo 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 Venha a vida Venha a morte A tristeza ou a aflição Minha missão, meu passado nenhum presente, o futuro nenhum pressão. E nos separará, quem vai nos separar, o amor de Cristo, quem nos separará, se Ele é por nós. Quem será, quem será contra nós, quem vai nos separar, o amor de Cristo, quem será?